Ae galera, o pessoal que mora em Yararuama Não sei se na cidade de vocês tem isso, entendeu? Mas uma coisa muito grave, muito séria acontece aqui nesse cruzamento Olha só, mano, ontem mesmo presenciei uma coisa muito séria Eu fiquei de cara, entendeu? Foi ao vivo mesmo Falei, caraca, não acredito que em pleno século XXI Com toda a tecnologia que nós temos Com toda a tecnologia que nós temos Isso acontece ainda em uma cidade, entendeu? Fico só reparando que vai acontecer ao vivo Vai acontecer, vocês vão ver aí Vai acontecer que vocês nem vão ver É muito sério isso, cara Olha só, tá reparando Olha ali, ó Estamos aqui, pessoal, olha aí Olha o pessoal que tá passando, entendeu? Olha essa moça Ó, passou a moto, né? Passou a moça Tem um carro parado ali, ó Tem um chegando Tem um chegando aqui, ó Carro branco O pessoal passando aqui Fica prestando atenção bem na pista Passou o carro branco, né? Beleza O pessoal atravessando ali Vai acontecer já já Diante dos olhos Olha o carro vermelho, ó O carro vermelho passou O carro vermelho também passou, né? Virou, ó O carro vermelho foi embora Eu peço a paciência de vocês Pra vocês poderem Ver aí, ó Vocês vão se chocar Do mesmo jeito que eu me choquei Ó, vermelho passou também A Uno, parou O Auto O carro prata também Passando aqui Parou Ó O mesmo jeito, ó Tá vendo? Tem outro aqui também O branco O branco passou, ó O branco As pessoas atravessando ali, ó A Uno atravessou O Prado atravessou atrás Agora o táxi passando Olha o táxi O táxi, né? O cara passando de bicicleta ali, ó Um garotinho O outro táxi passando Olha só Virou, entendeu? Agora vai acontecer Vai acontecer já já Olha esse carro branco Presta atenção nesse carro branco aí, galera Presta atenção no carro branco Olha lá, ó, ó Não, acho que nem agora não Pera aí Nem agora nem esse carro branco não Vai acontecer já já O gol virou ali, ó O preto passou voado Tudo aqui nesse cruzamento Olha só Vocês vão ver aqui no final do vídeo O que que vai acontecer, cara Até eu falei Cara, eu não acredito Que isso tá acontecendo aqui, cara Na minha cara Com a rua cheia de gente Acontecer uma coisa dessa Isso é muito errado, cara Isso é errado demais Acho que isso pode dar um problema Hum Ó O cara passou de bicicleta Normal, né? Vocês vão ver o que que vai acontecer Ó O carro Presta atenção nesse carro aqui, ó Tá vendo? Olha esse carro aí É agora, é agora Tá vendo o que que vai fazer? Ó Ó Olha só o carro Ele vai embora direto, entendeu? Vai embora Vai embora pra casa dele, ó Acho que foi pra casa Você vai aproveitar o sábado em algum lugar Eu acho que foi pra casa, né? Normal isso É E vocês, assim Que tão esperando acontecer alguma coisa Vão caçar um serviço Porque, mano Não vai acontecer nada Deixa o seu fofoqueiro, porra Ha, 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 ha Tchau, tchau